Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ver música que eu mesmo vou produzir. Vamos começar, ó. Se essa rua fosse minha, o sapo lavava o pé. Eu grande, touro, valente, jamais bateria. Mas gente, ó, bora dois. Na casa da rosa o cravo não ia brigar. Ela no touro muita água ia achar. Gente, se vocês acham mais umas músicas mais legais, coloquem nos comentários pra mim ver e começam a cantar as músicas de vocês. E se vocês tiverem alguma coisa, ó. Se vocês tiverem uma música, passem pra mim todos os inscritos, tá bom? Beijo, amores. Depois eu mando mais umas músicas que eu consegui pra vocês. Beijo. Eu amo vocês. Beijo.